E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais. Galera, é o seguinte, a gente está aqui na frente do laboratório, o professor acabou de passar vários relatos sobrenaturais, galera, para a gente, novos, que estão acontecendo aqui na região. E um deles é da Igreja Satânica. Galera, para quem conhece a lenda da Igreja Satânica, acompanha o canal aí. Bom, vou dar uma resumida para vocês, que é o seguinte, há muito tempo atrás aí, sabe que um dos integrantes nossos, o Thor, foi possuído dentro dessa igreja lá. Aparentemente um demônio possuiu o corpo dele, um demônio chamado Halastir. Depois de muita briga ali, galera, a gente conseguiu levar ele para a chave de Salomão e depois então despachar ele por purgatório. Mas é o seguinte, galera, nesse tempo todo a gente teve muita experiência com um demônio dentro desse local. A própria Mary Anne também se passando por um demônio lá, a Bel e tudo mais. Mas Eric acabou incorporando também o Exu Beuzebu, dando muita informação para nós. E é o seguinte, tempo atrás a gente veio aí, o portal se abriu novamente e muita coisa acabou saindo de lá. Criatura, espírito, demônio e se alastrou para cá, né? A gente veio aqui, comprovou isso pela tarde. A gente viu que tinha uma presença ali, uma coisa muito estranha. E galera, a gente está comprando aqui hoje. Se precisar colocar esse plano em ação, a gente vai colocar e aí vocês vão saber qual é, beleza? Bom, mas igual o Lucas falou, galera, a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente vai para lá, a gente vai com cuidado. Porque se realmente for um demônio, galera, a gente sabe que demônios são muito perigosos. Mas então é mais ou menos isso aí, sem enrolar. Se vocês estão gostando do conteúdo, galera, não esqueçam de deixar o like. Veja o like como uma moeda de troca. A gente entrega o conteúdo para vocês e em troca vocês deixam o like para a gente. Se vocês não foram membro do canal também, galera, clique no botão aqui embaixo, seja membro, que está saindo conteúdo exclusivo toda segunda e sexta-feira. Como vídeos, enquetes e muito mais. Se vocês também não seguem a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo. Então é isso, sem mais enrolação, bora para mais uma caçada. Pô, vai querer ir direto para o buraco lá? Ah, vamos ir, né, mano? Melhor já ir direto para lá, porque vai ser alguma coisa lá. Vamos? O dia estava daquele jeito, né, mano? Então, galera, a gente veio de dia aqui, mano. Eu e o Lucas, a gente... Resumir mais ou menos aí. A gente tinha entrado na igreja primeiro, só que um barulho distraiu a gente para a gente ir para fora. E ali dentro a gente começou a fazer um spirit box, tudo. E aparentemente a gente descobriu que ali tem um espírito de um coveiro, do antigo coveiro do cemitério aqui. E parece que ele estava atraindo a gente para fora da igreja. Parece que pode ter algo muito perigoso ali, por isso que ele atraiu a gente para fora. Depois a gente entrou, começou a fazer um spirit box, e no spirit box falou várias e várias vezes para a gente sair da igreja. Então, algo muito sério tem aqui dentro da igreja. Mas vamos para o portal, vamos ver se tem alguma coisa lá. Qualquer coisa a gente volta e vai para a igreja. Vamos. Bora? Bora. Vai. Olha o cheiro. Eu acho que o portal está aberto ainda, velho. Então, não sei, Marquinhos. Pode ser que seja. É. Você também é de chope? É. Tá, mano. Vou com cuidado aqui. Olha, eu estou indo direto, hein, mano. Está aí? Bora. Ó, cuidado aí. Vai, vai, vai. Vai para o lateral, hein, gordinho. Vai para o lateral. Ó, cuidado aqui. É, cuidado aqui no canto, galera. Cuidado aí. Olha, essa mata aqui, mano. Foi onde o Belpergore correu, mano. Tá ligado? Aham. Agora não explorou ali também, né, mano? Então, dá para a gente dar uma olhada, mano. Olha o cheiro, mano. Está aqui. Está um cheiro muito estranho, velho. Olha o barulho, ó, barulho. Olha o barulho. Olha. Está vendo alguma coisa aí, Marquinhos? Está ali. Aqui também, aparentemente, é isso também. Mano, vem aqui, vem aqui perto. Vem aqui perto, escuta. Não sei, velho. Não sei, está aproximando. O que é que foi, velho? Oh, sai, sai. Pega, pega, velho. Pega, velho. Pega, vem aqui, vem aqui. Mas, mano, sai ali, velho. Sai, sai. O que é isso, velho? Sai, levanta, levanta, mano. Levanta. Mano, o que é que foi isso, velho? Puxou ela para dentro, velho. Você viu alguma coisa aqui? Não, não. Não, não. Não, não. Foi só o tranco, velho. Você que perdeu, irmão. Você que perdeu, irmão. Você que perdeu, irmão. Olha o fogo da força, mano. O fogo acendeu, velho. Parece que o portal abriu para puxar o Lucas, mano. Você está bem, cara? Você está bem? Está bem, Lucas. Está bem mesmo? Quer sair daqui? Vamos sair daqui, velho. Nossa, velho. Minhas costas não devem estar quente, velho. Pegou fogo da minha vez que pegou fogo da minha força. Não. Não, não. Não, mano. Só o tranco, velho. Olha isso aqui. O barulho. Parece que alguma coisa empurrou a gente de lá para dentro do portal, mano. E você estava mais perto e você caiu, velho. Cuidado aí, mano. Cuidado. Ainda bem que você segurou, mano. Vai, vai. Vamos embora daqui, mano. Vamos embora. Está bem, Lucas? Você quer ir embora, mano? Vamos partir. Não, vamos embora. Vamos continuar. Você vai aqui já, velho. Vamos continuar. Você quer continuar mesmo, velho? Vamos, vamos, vamos. Você não puxa aquela hora lá, velho. Estava indo, tá ligado? Parece que a terra, aquela terra dali, ela é movediça, mano. Tá ligado? Conforme você pisa, ela vai indo. Ela vai indo. Ela vai indo. Ela vai sugando para você ali, parece. Ela vai sugando, mano. Forte o gordinho que puxou eu, velho. Você é louco, mano. Nossa senhora. Vai querer continuar, velho? É sério. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vamos para a igreja, então. A gente entra na igreja. Vamos ver se a gente consegue alguma comunicação. Vamos embora. Vamos embora. Olha, é o seguinte. Eu vou entrar. Vou entrar na igreja ali. Vou entrar com o aparelho ligado. Se alguma coisa acusar ali, a gente já sabe que é. Vem, galera, vem. Vamos junto, vamos junto. Mano do céu, velho. Sentiu um tranco na barriga também, velho. Ai, forte demais. A lanterna do Marcinho já era. Apagou? Apagou. Tô? Olha a bateria, mano. Tô. Ah, guarda isso aí. Eu vou guardar a arma aqui, galera. Vocês fiquem espertos com a arma aí, mano. Qualquer coisa. Nossa. Olha a lanterna. Suou a bateria da lanterna, mano. Olha, eu vou levar na câmera, hein. Deixa eu ver. O quê? Eu vou levar na câmera aqui, mano. Parece uma brasa, velho. Tirou? Tirei. Saiu. Louco, velho. Não, deve ser da explosão, velho. Tem um pedaço que tem que dar pra ficar aqui, mano. Olha, vou ligar o aparelho aqui, mano. Olha, eu tô desarmado. Entra quem tiver armado na frente aí. Pode ser o SEMS. Vai, vai na frente. Vai também, Marquinhos. Vai. Vai cobrindo, velho. Vai cobrindo, velho. Vai na frente, velho. Beleza. Você viu também, velho? Você vai? Você vai? Isso aí é só aqui. Tá cruzando já? Tá cruzando já. Ó, tem alguma coisa aqui, mano. Tem uma entidade aqui. Ó, outra vez foi aqui, ó. É. Aí, mano. O que faz? Ó, é aqui. Não tem alguma coisa aqui, velho. Saiu o peixe também, mano. Saiu o macho. Saiu. Ó, é aqui, velho. É aqui. Tá, tá no último. Tá cruzando no último, velho. Deixa eu ver. Tem alguém aí? Não. Tem alguém. Não? Tá limpo? Limpo. Não, eu vou desligar isso aqui, velho. Ô, Lucas, é o mesmo lugar, mano. A gente entrou aqui de dia também. Ficou acusando aqui. Parece... Sai fora da minha entidade, velho. Mano, minha lanterna. Mano, minha lanterna também, velho, ó. Parou, velho. Parou também. Tô louco, mano. Se tava aqui, ó. O que? Se tava com isso aqui, terror, vingança. Se já tava... Esse aí tava. Esse aí tava. Tava, esse aí tava. Ó, é o seguinte. A gente sabe que tem alguma coisa aqui, mano. É, Emerson. Você, velho. Tenta. Tenta se comunicar. Vê se você consegue responder. Se isso aqui responde ou não. Tenta chamar, galera. Vamos chamar. Vai lá. Vai lá. Tem alguém aqui? Tem alguém que dá aqui? Eu sei que tem. Vai. Pode aparecer. Vamos. Até agora eu tava acusando. Queria não coisa mais. Não é que ele possa aqui, lindinho. Fala comigo aqui. Vamos. Vai. Vamos. Encosta. Vamos. Manifesta aí. Vamos. Apareça. Vamos lá. Eu sinto que tem, mas não quer esconder. Então tá na fé, né? Não tem uma toque camistrão. Ah, velho. Tá bem, Lúcio? Eu não sei. Gosto estranho. Tá. Louco, velho. Quer sair daqui da igreja? Cara, vocês estão bem, velho? Vocês estão sentindo nada? Mano. Vamos, vamos sair daqui. Não, pera aí, velho. Calma aí. Ô, Lucas. Ô. Ô, mano. Tá bem, Lucas? Consegue ficar aqui? Consegue ficar lá? Mano. Galera, alguma coisa tem aqui. Vamos, conversa com a gente. Vamos. Não precisa atacar a equipe. A gente não quer fazer mal. Mano, não dá, velho. É muito ruim de respirar. O que é? Mano, a garganta, desceu. Tá focando, tá focando. Nossa, gente. Galera, sai. Galera, vem cá, vem cá. Sai, sai. Sai, sai. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, olha. Ó, isso aqui, velho. A diferença. Deixa eu sair. Vai, vai, vai. Sai, sai. Puta, mano. Mano, eu tô com uma dor de cabeça, cara. Mano do céu, velho. Tá bem, Yuri? Tá bem, gordinho? Ó. Galera, vamos fazer o seguinte, mano. A gente sabe, a gente tá sentindo, tem alguma coisa aqui, tá querendo afetar a gente. Eu acredito que a única forma é botar o plano em ação, velho. A gente vai ter que colocar o plano em ação. Entendeu? Tem, tenho certeza, velho. Não, eu sei que é arriscado, velho. Mas, mano, é a única forma, velho. É o único jeito, né? Não tem outra ideia, velho. Vocês têm alguma outra ideia? Não quero nem esconder pra mim. Se fosse pra mim, vocês não precisam fazer nem o plano em ação. Então. Mas, como não tem, eu... Mano, eu vou. Eu vou, velho. Vamos. Tá certo mesmo? Certo, certo. Certeza. Bora. Então, bora, bora, então. Então, pega a câmera aqui, eu vou pegar as coisas ali. Não, não, mano. Por conta do ritual que você fez, mano. Ah, não sei se vai dar certo. Se não der, velho, tenta bolar outro plano. Não sei se algum outro vai topar também com a coisa. A gente tá sem outro plano, mano. É, velho. Vamos fazer o que o Yuri falou. Então, pega a GoPro, que eu vou preparar as coisas ali. Se você conseguir alguma coisa, a gente... É, qualquer coisa também, eu tô aqui também. Qualquer coisa, a entidade, eu chamo a entidade, ela vem e ajuda também. Aí, ó, vixi. Vai sair de menos. Então, toma, toma, pega a câmera aqui. Dá, vem. Pronto, mano. Tem certeza, velho? Tá, tenho. Eu vou pegar as coisas ali, mano. Vou pegar o livro ali, tudo rápido. Vai. Tá bem, mano? Dor de cabeça, mas tô bem. Tá bem, meu? Tô. E você, Marquinhos? Tô bem, mano. Pegou você também. Tá aqui, ó. Parece que tinha uma coisa se focando aqui, ó. Não tava que você nem respirar direito, mano. Ô, louco, muito forte. É do nada, velho. Tá bem? Tá bem? Certeza? Tô. Nossa, a cabeça é doendo, mano. É uma coisa estranha, velho. E uma coisa, eu sei que tem e não quer falar comigo. Não quer, né? Isso aqui que será que pode ser? Por que será que tá não quer falar? Até desafiando ele. Mesmo assim, não? Mesmo assim, não. Nada. Nada. E aí, vai pra lá? Bora. Tô bora. Vamos pra lá. Vamos tá resumido com a galera aqui que é o plano. É, galera, praticamente a mesma coisa que aconteceu a última vez. A gente vai entrar ali, a gente procurou aqui um ritual, um ritual que facilita a possessão e ao mesmo tempo, tipo, atrai para a possessão, sabe? Então a gente vai entrar aí, no caso eu, eu vou sentar ali próximo ao altar e vou ler esse ritual. Se tudo der certo, se o que a gente fez lá não atrapalhar, ele vai me possuir. Vai ser a hora que vocês vão entrar em ação. Vocês vão ter que me segurar, vão ter que botar o outro plano em ação, que no caso é exorcizar. Se precisar levar lá pra chave, não sei, velho. A gente vai ter que dar um jeito. Exorcizar é a primeira coisa que a gente vai tentar. Tá bom, mano. Beleza? Bora. Por favor.